O que é o cara? Bate pra frente ali, que jogo é esse aqui nessa grande final? Já tá autorizado o Cláu Cláu, bate no primeiro pau, passou ali na frente, defendeu, a bola vai passando, cara branca afasta o perigo, o goleirão... Erinaldo, cara branca, cara branca na maldade, deixa o joelho ali nas travas da chuteira do Erinaldo, pra que isso né Gonzales? É desnecessário deixar o joelho na trava da chuteira do rapaz, chuteira nova aí, pode ralar as travas, gente. Esse velho cara branca ainda fica dando migué, dizendo que machucou o joelho. Nada, eu não vi maldade nenhuma ainda. E a fera cara branca, toca de novo ali no Chaguinho, vem puxando contra-ataque do time ali no esporte do treze mão, bate a bola e explode ali no Paulinho. Chega o cara branca, afasta o perigo, o melhor mecapa é esse cara branca aí, Gonzales. Não acertou um passe, não acertou nada o cara branca, nota 10 aí pro cara branca. 37 minutos desse primeiro tempo, você acompanha esse jogo assim na tela da TV Sem Futuro, e o cara branca tá acabando é com o jogo, Gonzales. Os caras brancos aí, foi pego pro cabra. É o cara branca, ele tava bebendo gasolina, fumou cigarro até o filtro e pegou fogo na cara. E a cara dele, só o couro ficou branca ali, Gonzales. Daí o apelido de cara branca. Gonzales, será que fica no 0x0 ou vamos ter gols aí nesse segundo tempo, Gonzales? Fica como tá. Por que, Gonzales? Porque tá esse time fraco. E o time do vazante Jovem Jair, erra no primeiro toque de bola, o segundo toque de bola errado. Cara branca. Levanta a cabeça e erra o terceiro, passa em 10 segundos, o quarto passa em 11 segundos. Nena. Chega ali Chaguinho, foi sendo atropelado ali, sempre subindo naquela brisa do gramado. Cara branca. Passou ali, toma ele, chute por trás ali, o abre de cima do lance da falta. E cartão amarelo ali para o cara branca, Gonzales. Cartão amarelo para o cara branca aqui também não acertou nada, hein? E o Gonzales, quer escolher qual o jogador mais feio aí, Gonzales, da partida? Para eu analisar aqui friamente, o mais feio da partida é o cara branca mesmo. O cara branca aí ganha de jogador mais feio da partida. E o segundo mais feio é o Nena. Você vê aqui o cara branca, mérito total aí para o cara branca, né, Gonzales? Total dele, o cara branca e o outro é o Nena. Foca no Nena aí. Bola do segundo tempo, 20 minutos já desse segundo tempo. O cara branca aí não... Só vê o campo ao contrário. É o cara branca acabando com o jogo aqui. Na grande final da Copa 13, irmão, 2019. Eu achei que ele ia desmaiar antes de chegar na bola. Sobe de cabeça, Paulinho. Vê o cara branca e toma ele de bicuda. O cara branca quando a bola está em campo, ele chuta para fora. Quando a bola está fora, ele chuta para dentro do campo. Pode, Gonzales? Pode, pode. Pode esse cara branca aí estar lendo o manual perfeitamente. E a fera cara branca que já comprou o manual da máquina, Gonzales. Marca, marca, marca. O melhor jogador de todos os tempos. Foi ali com mais preguiça do que o Neblina, Gonzales. Aí sai o gol agora. E o Joy junto. Gol, 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 gol. Esse Nossa Senhora aí que está com preguiça. Peixe, deixa o jogo seguir. Está na ré, Gonzales. Quando o juiz ir ajudar o time, pode. Pode, pode. Tem negócio de parar o jogo, não. Passou. A bola vai saindo ali na frente. É lateral para o time Sport Club 3, irmão.